Olá, estamos aqui no Show Rural 2020 Copavel. Mais uma vez a New Holland traz toda a inovação e tecnologia em seus produtos. Começando do portfólio de tratores, desde 55 a 629 cavalos de potência, a New Holland disponibiliza soluções completas, desde tecnologia em produtos como PLM, agricultura de precisão, até mesmo o nosso destaque da feira, o nosso trator acessível, que é o nosso TL 5.80. Esse trator foi adaptado para pessoas cadeirantes ou mobilidades reduzidas, mas que também não significa que a pessoa só com mobilidade nos membros inferiores possa utilizar esse trator. O parceiro que trabalha conosco, ele customiza dependendo da necessidade do cliente. Então, convido vocês para vir visitar aqui o Show Rural Copavel, conhecer essa novidade e tenho certeza que será muito bem recebido aqui na nossa casa.